Anúncio do GTA 6 vai chegar mesmo em outubro de 2023. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alphanara trazendo para vocês mais um vídeo da série GTA 6 Anúncio e Trailer. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que vai chegar sem o anúncio em outubro de 2023. Normalmente eu peço para vocês logo no início aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Mas eu vou fazer o seguinte, vou pedir para vocês dar like no final. Assista ao vídeo sem pular. Se você gostar do vídeo, dá like no vídeo. Se você não gostar, peço que você vá no comentário. E educadamente, é claro, diga por que não gostou. E também vá no comentário se você gostou e coloque por que você gostou. E de qualquer forma, eu peço para vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, por que GTA 6 vai chegar no mês de outubro o anúncio? Vocês vão lembrar desse carinha aqui, o Chris Marques. Eu trouxe um vídeo anterior falando para vocês que esse carinha estava afirmando que a Rockstar faria o anúncio do GTA 6 no dia 26 de outubro de 2023. Foi a maior polêmica dos últimos tempos na internet. Ele foi muito hateado. O pessoal xingou ele. Mas ele teve muitas visualizações lá no Twitter, nas postagens dele. E até eu comentei com vocês no vídeo anterior que tinha um cara, um leaker, que não chegou a hatear ele. Confiram aí esse pedacinho. Outro leaker do GTA famoso, o Infinity Basque, não desmentiu essa postagem. Ele disse que dia 26 de outubro será um dia no mínimo interessante. Estava explicado, o Infinity Basque era o próprio Chris. Ele acabou confessando depois que a polêmica se tornou muito grande e prejudicando até a conta do Infinity. Enfim, no final das contas ele acabou dizendo que a data era realmente dia 26, que ele confirma ainda essa data, apenas que ele estava fazendo uma brincadeira. Mas por que a Rockstar vai sim divulgar o GTA 6 no mês de outubro? Confira os embasamentos das datas que eu falo para vocês aqui no canal. No mês de outubro, a Rockstar costuma divulgar jogos. Por exemplo, o GTA 5 foi divulgado no dia 25 de outubro. O Red Dead foi divulgado no dia... Red Dead 2, divulgado no dia 16 de outubro. Revelado no dia 20 de outubro. Já a trilogia foi divulgado no dia 8 de outubro e revelado no dia 22 de outubro. E a própria Rockstar colocou um easter egg no jogo esse ano, que está lá 24 de 10 de 81 ou 18 de 10 de 24, que também é alusivo ao mês de outubro. Lembrando que ela já tem também aquele easter egg no jogo, que fala do dia 20 de outubro. E agora ela fez uma postagem polêmica que gerou muito burburinho na internet. Essa postagem aí da atualização que aconteceu no jogo na semana passada. Eu fiz uma live anterior, eu fiz uns cortes nessa live, e eu vou passar esses cortes para vocês agora e já volto com vocês. Primeiro, falando da atualização, que a Rockstar fala da festa da Lua e fala da festa do Oktoberfest. Primeira vez que ela está comemorando o Oktoberfest, ela nunca tinha feito isso antes, e ela fez essa imagem aqui das camisetas, e nessa imagem ela caprichou. Colocou os personagens tampando a palavra lá, deixando o 6 ali, colocando o 1 e o 0 ali, né? Até acho que se estivesse muito próximo à Lua ia ficar muito na cara. Então pode ser 1, pode ser 10, e o restante da palavra no Oktober. No vídeo de ontem, eu já trouxe essa thumb aqui falando sobre GTA 6, sobre essa postagem. E mudei a thumb, né? Coloquei que a Rockstar vai divulgar no dia 10. A brincadeira que eu fiz, que até na minha postagem eu falei, isso pode acontecer. Porque vocês vão lembrar que o Elon Musk fez essa brincadeira, né? Uma brincadeira, uma provocação com a Rockstar que ele fez, sobre o GTA 5, que ela estava espremendo o GTA 5. Isso foi em 2020. O Elon Musk mudou o símbolo do Twitter, agora não é mais... É Twitter e não é, né? Ao mesmo tempo. X. Já pensaram se no dia 10, a Rockstar anuncia o GTA 6, como seria interessante, como forma de brincadeira? Ele vai fazer na postagem também, né? Imagina unindo as duas coisas, o cara mais conhecido do mundo com o jogo mais esperado do mundo, né? Eu acho que seria um... Se está bombando a publicação da Rockstar de hoje, você imagina uma publicação nesse nível. Ele se redimindo da piada, que era merecida, diga-se de passagem, né? Uma piada merecida, para uma piada da realidade. Isso aí seria muito legal. Quero deixar claro também, que independente do dia 10, eu vou explicar o porquê do dia 10, eu ainda tenho esperança no dia 24 do 10. É uma data provável? Também é, porque é uma senha que a Rockstar colocou no jogo. Pode ser até 18 do 10 de... Ao contrário, 18 do 10 de 2024 é a data de lançamento do jogo. Mas também pode ser 24 do 10, desconsiderando o 81. Por quê? Porque a data de cima, 28.03.98, é a data do primeiro GTA, 28 do 11 de 97. Primeiro GTA... Não, em console, em 97. Em 98, foi o primeiro GTA no PC. Tudo indica que a 24 do 10, 81, o 24 do 10, seria também 24 de outubro. E o 81 pode ser que seja um número que não exista. Simplesmente vai ser 24 de 10 o anúncio. Ou invertido, 18 do 10, 2024. Então, eu ainda não descartei essa data, e eu acho que é uma data muito importante, porque a Rockstar colocou essa data no cofre, como senha do cofre no depósito clandestino. Esse ano, isso aí já é um easter egg. Então, como tem easter egg aí verdadeiro, 28 do 3, 98 é verdadeiro, 28 do 11, 97 é verdadeiro, 5 do 2, 91 é verdadeiro, 2 do 12, 87 é verdadeiro. O 2 do 12, 87 é o aniversário da Rockstar. É quando foi fundada o estúdio, no dia 2 do 12, 87. Então, esse ano, teremos a comemoração também do aniversário da Rockstar, que vai ser no mês de dezembro. Então, são datas verdadeiras. Por esse motivo, 24 do 10, não está descartado. Porém, aconteceu algo muito estranho esses dias aqui. Uma outra postagem que a Rockstar fez, essa semana, no dia 27 de setembro, foi sobre o GTA Plus. Ela pegou o GTA Plus aqui, fez uma promoção dando 300 mil, válido, até o dia 9 de outubro. É estranho ser dia 9 de outubro, uma vez que o GTA Plus termina dia 11 de outubro. Então, seria extremamente possível algo acontecer, uma DLC no dia 10, um lançamento, algo muito importante no dia 10 acontecer, um anúncio, por exemplo, é extremamente viável. E, depois, no dia 12, ter o lançamento do maior Halloween de todos os tempos. O Halloween já vai ter, teve o pontapé ontem com a camiseta, no dia 5, vai ter mais coisas de Halloween, mas no dia 12, é o auge do Halloween. Então, você imagina a Rockstar fazendo um auge do Halloween, talvez trazer a data do lançamento do anúncio do GTA 6 para o dia 10, seria bom. Não iam ter dois movimentos próximos, mas um não estaria atrapalhando o outro. Certo? Então, terça-feira, tem algo para acontecer. Terça-feira, dia 10, tem algo importante para acontecer aí. Eu estava falando para vocês dessa imagem, né? O destaque aqui do GTA 6. Segunda evidência. Olha aqui, ó. Eu vejo um 10 aí. O 1 é a torre. Outra coisa, né? Esse mês, o GTA Online também completa 10 anos. O dia 10 também é significativo por causa disso. Nós temos 10 anos do GTA 5, que estamos no mês ainda de comemoração. A comemoração do GTA 5. Prestem bem atenção. O décimo aniversário do GTA 5 começou no dia 17, né? De setembro. Teoricamente, ele iria até o dia 16 de outubro. A Rockstar colocou nos dados do jogo, vocês vão lembrar, eu já trouxe aqui no canal, uma camiseta. Conforme vocês podem ver ali em cima, ela não está disponível ainda. Ela está com o GTA 5 aniversário. E está escrito o seguinte, um dia tudo será revelado. A estampa dessa camiseta, ela é sobre a base secreta. Está vendo as estampas aí? Essa base secreta vai chegar no GTA no dia 12. dia 12 passa até ser um dia a ser considerado também, né? Enfim, pessoal. Mês de outubro. É o mês que vai chegar esse anúncio. Até porque, se o anúncio não chegar no mês de outubro, o mundo vai acabar. Quer ver só como é que está a internet? Veja as postagens do pessoal na internet sobre GTA 6. O pessoal está maluco já, inclusive eu. teve gente que está até repostando print fake de vídeo do GTA 6. Tem gente que já fez as mais diversas teorias, assim como o canal Hunters Clan. A gente já colocou várias teorias. Tem gente que colocou uma teoria maluca aqui. Será que isso é possível? Acho que não, né? Que vai chegar depois dos OVNIs. Outras pessoas acham que está no momento da Rockstar trazer o trailer porque está contratando o funcionário para fazer trailer. essa postagem que vocês estão vendo aí, a gente já trouxe no canal. Esse, a Rockstar fez uma postagem hoje sobre o Oktoberfest. Ele já viu um monte de seis. Então está todo mundo maluco esperando o anúncio do GTA 6. E também a Rockstar costuma fazer anúncios importantes dos seus jogos no mês de outubro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço para vocês agora. Se você gostou, like no vídeo, compartilhe com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda for se inscreva, ative o sininho, marque todos para receber todos os conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho